Você é nosso convidado para conhecer agora a trajetória de sucesso de uma empresa na área contábil. Ela vem lá do município de Piracicaba. De casa para um grande escritório, de 10 clientes para uma carteira de quase 300. Até chegar a essa história de grande sucesso na região, a empresa precisou de quase 4 décadas. Tudo começou com o empreendedorismo dessa contadora, que encarou o desafio com determinação. A gente começou com o escritório em uma época que não tinha muito recurso. Então, era uma época que era feito quase tudo manual. Aí, em 80 e pouquinho, começaram a sair os computadores. Até hoje, a gente procura fazer essa atualização sempre. Quando tem atualização, a gente procura sempre colocar. O escritório atende empresas de Piracicaba e toda a região, além de abranger instituições também em São Paulo. A paixão pela profissão é tão grande nessa família que os dois filhos dela decidiram atuar no ramo e também trabalham por aqui. Então, a gente cresceu junto nesse meio e a gente foi tomando gosto pela coisa. Tanto que eu me formei em contabilidade. É um sonho nosso continuar o escritório e progredir cada vez mais. Além do serviço de contabilidade, o escritório também fornece uma assessoria, que é o acompanhamento da rotina do cliente. Um trabalho que fornece segurança aos parceiros. E nós procuramos estar sempre próximos do cliente. O nosso foco sempre é o objetivo de atender o cliente de forma próxima, de forma pessoal. Um trabalho em conjunto que rende frutos a cada dia. Continuar crescendo com a atualização e suporte ao cliente. Essa é a proposta do escritório para as próximas décadas. E tudo isso de forma sustentável. Crescer com sustentabilidade e não perder essa credibilidade no mercado que a gente já construiu durante esses 37 anos. Então a ideia é, se Deus quiser, a gente continuar aumentando essa credibilidade cada vez mais. Obrigado, gente.